Eu gostaria de fazer um agradecimento a um canal específico de um grande mestre do ateísmo, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley. Eu aprendi muito com o Eustáquio e venho aprendendo ainda, porque a gente está sempre atrás de conhecimento. E o canal do Eustáquio é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, ter conhecimento a respeito da Bíblia, o canal do Eustáquio é um ótimo canal. E o canal do Eustáquio é um ótimo canal. E o canal do Eustáquio é um ótimo canal. Vou trazer aqui mais comentários de pessoas que assistiram ao meu vídeo de ontem com o título Quem cura? Deus ou os médicos? Quem cura? Algumas pessoas, no total 29, 29 pessoas comentaram ali. Então vou aqui trazer os nomes dessas 29 pessoas, como sempre faço aqui. Então vamos lá. Um abraço aí para... Edu, sempre forte, Edilina, Edilina, Edson Martins, Sebastião Hilário, Neto Mucuge, Henrique Agostinho, O Chapéu, Marli Garcês, Marcos Filho, Josué Pereira, Eli Gonçalves da Silva, Aparecido Barbosa, Antônio Carlos, Fran Calino Filho, Fran Calino Filho e o Binho Desgraça. 29 pessoas comentaram ali em meu vídeo. Dessas pessoas aí, eu resolvi fazer aqui trazer 5 comentários, 5 pessoas aí comentaram, né? Então vou aqui trazer daqueles comentários ali, 29 pessoas, vou trazer aqui 5. Se você, se o seu comentário não apareceu aqui, não se preocupe, porque eu faço aí por questão de tempo também. Se eu for comentar aqui todos os comentários, aí o negócio complica. Então peguei inicialmente assim, peguei 5. E vou trazer aqui esses comentários. Se você, o seu comentário ficou de fora, não é porque ele é menos importante de forma alguma. Todos os comentários aqui, todos, são importantes no meu canal. E você tem espaço aqui. Com o tempo, vou trazer aí mais comentários. Sempre assim. Certinho, gente? Muito bem. Então vou trazer aqui 5 comentários. 5. Vou trazer aqui o comentário da Angela Oliveira, do Binho Desgraça, do Josué Pereira. E mais 3 aqui, mais 2. Certinho? Então vou aqui ler os comentários. Vou fazer aqui uma análise bem rápida. E enquanto isso é o seguinte, as imagens. Ontem, sábado pela manhã, eu fui à Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. Você conhece a Esplanada dos Ministérios, não é? Lá, ao fundo, no início dela, você vê o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então ontem pela manhã, eu fui lá dar um passeio e fazer uma filmagem. Levei minha bicicleta no carro. E aí, desci lá, andando de bicicleta, pedalando, eu fiz imagens ali do Congresso Nacional, do Itamaraty, o prédio lindo, o mais bonito de Brasília. Fiz também imagens da Praça dos Três Poderes, com o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, onde o presidente Lula trabalha. Então eu fiz ali um passeio de bicicleta ontem, sábado, né? Dia 27 de maio do corrente ano. Então eu vou ler aqui os comentários e vou colocar essas imagens aí que eu fiz andando ali de bicicleta, pedalando, certinho? Então você vai pegar aí, enquanto você ouve os comentários, você fica vendo aí imagens lindas de Brasília. Em vez de ficar aqui, olhando para a cara desse cearense. Esse cearense idoso, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Sobral, terra do cantor Belchior. Então vamos lá, gente. Vamos aí. Vou começar aqui com um comentário da Ângela Oliveira. A Ângela mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela contou agora, né? Aquele fato envolvendo a irmã dela, a Clarice. A Clarice, irmã da Ângela, estava com um problema nos olhos, né? Catarata, fortíssima. Não conseguia mais ler texto algum. E aí, a Clarice, com o plano de saúde, ela foi ao melhor hospital oftalmológico de Belo Horizonte. Mater Dei. Mater Dei é uma expressão latina, significa mãe de Deus. Deus não existe e muito menos tem mãe. Mas é a vida. Então o hospital Mater Dei, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então a Clarice foi lá, católica fervorosa. A Ângela Oliveira era cristã e hoje ela é ateia, a Ângela. E a irmã dela, a Clarice, católica fervorosa. E aí a Ângela perguntou à Clarice, né? Depois da cirurgia, um médico oftalmologista fez a cirurgia, a operação. E a Clarice ficou vendo tudo, a Clarice. Uma visão maravilhosa. E ela disse à Ângela que quem fez a cirurgia não foi o médico, mas sim Santa Luzia. E a Ângela fica até irritada com tamanha ignorância, não é? Uma pessoa dizer, se um médico fez a cirurgia na irmã da Ângela, na Clarice, restaurando a visão boa dela, se foi um médico que fez isso, isso aí é inatacável, é incontestável. Ela foi a um hospital, ao melhor hospital oftalmológico de Belo Horizonte. Ela foi submetida a uma cirurgia. O médico lá mexeu nos olhos dela. Ela ficou agora vendo normalmente. Isso é incontestável, graças ao médico. Se a Clarice, cristã fervorosa, tivesse ficado em sua casa, orando para Santa Luzia, até hoje ela estaria com problemas de catarata. Isso, gente, é de uma clareza incontestável. Acontece que o homem religioso, cristão, ele não raciocina. Aí está o exemplo. Quem restabeleceu a visão da Clarice foi o médico que a operou, e não Santa Luzia alguma. Repito, se ela não tivesse recorrido ao médico, ficado em casa, orando apenas para Santa Luzia, ela estaria com problema ainda de catarata. O problema é que a pessoa cristã, religiosa, não raciocina. Então, vou aqui ler o comentário da Ângela Oliveira. Ela diz assim, Bom dia, querido professor. Honra a quem tem honra. Um médico estuda muito. Nem sei quantos anos. Daí, vem um idiota dizendo, não foi às mãos do médico, e sim de algum santo. Que absurdo. A Ângela que diz. A Ângela que diz que não sabe o tempo em que o médico estuda. Ângela, um médico estuda durante dez anos. Dez anos. E entre oito e dez anos, Ângela, seis anos de estudo na faculdade, e dois anos como bolsista, ele, trabalhando na área. Então, o médico estuda seis anos, e mais de dois anos ele estuda lá, já nos hospitais e nas clínicas, atuando fortemente. E o concurso para a medicina, Ângela, é o mais difícil de todos, em relação a faculdades. O concurso para a medicina é brabo, é muito difícil. Então, o médico é um profissional que estuda muito, porque ele trabalha com a saúde do ser humano, não é? Então, ele estuda muito, muito mesmo. Então, é de oito a dez anos. Muito bem. Então, a Ângela diz que fica revoltada quando um cristão qualquer vai a um hospital. Todo mundo vê o cristão entrando no hospital, entrando lá, sendo operado. E ainda, esse cristão sai dizendo que foi Deus, que foi Jesus. Ora, se ele tivesse ficado em sua residência, esperando por Deus ou por Jesus, ele iria à morte. Então, você vê que o cristão não raciocina. Freud já dizia isso. O homem religioso, ele não consegue raciocinar quando ele fala sobre sua crença religiosa. E aí está o exemplo. Parabéns aí, a Ângela Oliveira. Vejamos agora o comentário do José Hermes Rodrigues Alves. O Hermes está aí acompanhando meus vídeos há muitos anos também. Ele, juntamente com o Edson Martins e a Ângela, acompanham meus vídeos aí, olha, há muitos anos. Então, o José Hermes escreveu assim, Abraço. Amigo, estou aqui em São Gotardo, Minas Gerais. No dia 3 de junho, voltarei para Recife. Ele mora em Recife. Continua escrevendo assim o Hermes. Passou em carro de som fazendo uma publicidade de uma farmácia que está de plantão nesse fim de semana. O merchandise, a propaganda, o merchandise, diz assim, a farmácia que Deus cura. Aí ele dá um riso aqui. Aí ele diz, os estados de Minas Gerais e Goiás, o catolicismo e espiritismo é muito forte ainda. Mas os crentes evangélicos estão tentando entrar. Então, José Hermes diz aí que está na cidade em que ele nasceu, São Gotardo, em Minas Gerais. E agora, no dia 3 de junho próximo, ele voltará para Recife, para o Recife, que é a capital onde ele mora. Aí ele diz que viu aí um carro de som lá na cidadezinha de São Gotardo fazendo propaganda de uma farmácia. E diz assim, a farmácia que Deus cura. Que diabo é isso? Quem cura? São os remédios que estão na farmácia ou é Deus que cura? E aí ele dá um riso aqui. Ora, gente, farmácia não é igreja, não é estabelecimento religioso. Farmácia é estabelecimento científico, coisa bem diferente da religião. Religião não cura ninguém, não serve para nada. A farmácia cura. Sabe por quê? Porque aqueles medicamentos que são vendidos em farmácias são produtos de estudos científicos. Os cientistas, eles trabalham com a medicação e ali, com provas, eles fazem um determinado medicamento, um remédio, e ali eles estudam aquilo profundamente e fazem vários testes de realmente comprovabilidade. E isso mostra que aqueles remédios realmente curam. Isso é ciência e não religião. Religião não cura ninguém. Você recorre a um santo e você vai morrer. É por isso que os religiosos correm para as farmácias quando estão doentes. Correm para os hospitais. Quando um cristão está com uma crise de, vamos dizer aqui, uma dor terrível, quando um cristão, por exemplo, está com cálculo renal, como já aconteceu aqui, eu vi, o cristão com aquela dor terrível do cálculo renal, é uma dor tão grande que essa pessoa que eu vi com esse problema, perto aqui de casa, é um cristão católico ele. E é uma pessoa rica, tem boas condições de vida. Então eu vi esse cara aqui perto de casa, ele no chão, sofrendo de dor, cálculo renal, gente. Pedra. Pedra nos rins. Uma dor terrível. Ele chorando de dor no chão e urinando ali. A esposa dele correu para mim, aqui perto de casa, e me chamou para levá-lo ao hospital. Levei. Há um hospital aqui em Brasília, hospital particular. O cara tem dinheiro. Chegando ali, ele com dor, ele dentro do meu carro, todo mijado, e um cara rico, hein? Cristão, católico, fervoroso. Aí eu levei ao hospital, cheguei lá, ele foi bem atendido, hospital particular, não havia fila alguma. e aí o cálculo, a pedra foi retirada lá do sistema urinário dele. A pedra já havia saído lá, já estava na uretra dele, a pedra na uretra, colada. Ele tirou aquilo ali e pronto. Aí ficou aliviado ele. Hospital particular, né? O cara tem dinheiro. E depois disso aí, ele disse que agora estava muito bem, graças a Deus. Então, você vê que o homem religioso, ele não raciocina. Esse amigo meu, se ele tivesse ficado lá no chão, orado apenas a Deus, ou a Jesus, ou a Santa Luzia, ou a qualquer santo, ele ali poderia ter, ter até mesmo morrido por tanto sofrimento. Então, ele só foi curado porque foi levado ao hospital. Um médico especialista retirou a pedra lá da uretra dele, que estava colada. Um médico especialista retirou aquela pedra. Se ele não vai ao hospital, isso é óbvio. E tivesse ficado em casa, estaria com dores até hoje e talvez tivesse morrido. Então, é fácil entender que o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Quando ele trata de religião, da crença dele, aí ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. É por isso que eu sempre digo aqui. Você entendeu? Quando a pessoa está com doença grave, ela corre para o hospital, não vai para a igreja alguma, porque senão vai morrer. Certinho? Então, aí o comentário do Hermes. Vejamos agora o comentário do Sebastião Hilário. O Sebastião Hilário mora em Itabira, Minas Gerais. Terra de Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande escritor, poeta. Então, Sebastião diz assim, Professor Eustáquio, eu fico puto da vida quando alguém se interna num hospital, se interna ruim num hospital, e fica bom, e é incapaz de agradecer a equipe médica, só louvando a Deus. É o que eu digo aqui, gente. O Sebastião Hilário aí, que não é bobo, é um cabo inteligente, ele diz que fica puto da vida quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa é esfaqueada. vamos pegar aqui o Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente. Quando o Jair Bolsonaro levou a facada lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele não ficou na rua lá. Levaram-no imediatamente ao hospital mais próximo, e ali ele foi operado. levaram o Jair Bolsonaro às pressas, porque ele estava perdendo muito sangue. E ali ele foi operado e foi resolvido o problema dele. Pois bem, agora eu pergunto, se cai num concurso público, quem salvou o Jair Bolsonaro? Quem foi que salvou o Jair Bolsonaro? Foi Deus? Foi o Satanás? Foi Lula? Foram os anjinhos? Foi Jesus? Quem salvou? Foi o médico lá do hospital que fez a cirurgia? Isso, gente, é de uma clareza tão grande que nem há necessidade de eu falar sobre isso aqui, mas só obrigado por causa da ignorância dos cristãos. Eles dizem que quem salvou o Jair Bolsonaro foi Deus. Não, Deus algum existe. Se deixasse o Jair Bolsonaro aos cuidados de Deus, ninguém tivesse levado o Jair Bolsonaro ao hospital de Juiz de Fora, ele teria morrido. Isso é tão claro quanto a clara do ovo. Ele teria morrido. Quando uma pessoa cristã leva uma facada aí, a gente vê isso diariamente aqui no Brasil, leva uma facada, a pessoa é levada rapidamente ao hospital aqui em Brasília. Hospital público aqui, o maior aqui, hospital aqui de Brasília. Chegam lá pessoas com vários problemas e são operadas rapidamente. Então, essas pessoas são curadas, resolvem seus problemas de saúde graves, resolvem nos hospitais. isso é óbvio. Ninguém, não há como contestar isso. Então, dizer, uma pessoa é esfaqueada, levada ao hospital, o médico retira lá todo aquele tecido podre, aquele sangue podre, o médico faz a cirurgia, costura, fecha o corpo, a pessoa vai pra casa, fica boa e diz que foi Deus. Isso é de uma ignorância tremenda que deixa a Ângela Oliveira com raiva e também aqui o Sebastião Hilário. Veja que ele diz assim, fico puto da vida quando alguém se interna ruim no hospital, fica bom e é incapaz de agradecer a equipe médica, só louvando a Deus. Olha aí. Ele tem razão. É por isso que ele fica com raiva. Vejamos agora outro comentário aí, que é o do Binho Desgraça. O Binho Desgraça escreve assim, na primeira dor de barriga, os crentes correm logo para a farmácia e depois agradecem a Deus. É engraçado. É a mesma coisa, gente. Esses aqui, a Ângela Oliveira, o José Hermes, o Sebastião Hilário e o Binho Desgraça, o que eles dizem, eles são pessoas sadias mentalmente. O que eles dizem aqui é fato, é a realidade. Quando uma pessoa diz aqui o Binho Desgraça, quando uma pessoa está com dor de barriga, uma dor forte, essa pessoa, ateia ou cristã, corre para onde? Essa pessoa corre para onde? Corre para a farmácia para comprar um remédio para combater aquela dor de barriga? Gente, nem a necessidade de eu dizer isso aqui é o óbvio. Quando uma pessoa está doente, um cristão está doente, com dor de barriga, ele não vai para a igreja evangélica nem para a igreja católica. Se ele for, a dor de barriga vai continuar. Se o cristão ficar em casa orando para Deus, Jesus, São Francisco, Padre Cícero, se ficar orando em casa para acabar com a dor de barriga, não vai haver efeito. A dor de barriga vai continuar. Isso prova que esses seres imaginários não resolvem nada. Então, quando um cristão está com dor de barriga, ah, meu amigo, diarreia, cagando-se todo, bosta líquida, eu já vi isso aí. Esse cristão, ele corre para o hospital, corre, caga o carro todinho, mas chega ao hospital lá com diarreia braba e ali ele é atendido. Ele sai de lá cagando toras de bosta e não mais bosta líquida graças ao hospital, à farmácia. E esse cristão ainda diz que é graças a Deus. É assim, porque é o que eu digo, o homem religioso, quando ele trata de questão religiosa, ele usa o cérebro para separar as orelhas e não para raciocinar. Vejamos agora o comentário aqui do último, não é? Já vimos aí o comentário da Ângela Oliveira, José Hermes, Sebastião Hilário, Binho Desgraça e agora o Josué Pereira. O Josué Pereira mora em Orlândia, São Paulo. Ele diz assim, entre aspas, Professor, eu sou ateu. Vou fazer uma observação. Se eu estiver errado, que o Senhor e todos os ateus me perdoem. Mas eu não acho que os religiosos têm uma cabeça só para separar as orelhas. No sentido religioso, até que sim. Mas, para ganhar dinheiro, não. Conheço muitos religiosos que ganham muito dinheiro. E eu sou ateu, mas não tenho um cérebro inteligente para ganhar dinheiro. Eu acho que a minha cabeça está mais para separar as orelhas. E aí ele ri. Pois é, mas é isso aqui. O Josué, ele explicou direitinho, no sentido religioso, até que sim. Olha aí. É isso aí, Josué. é preciso, você entendeu aí o que eu disse, eu digo sempre aqui. No sentido religioso, o homem, a pessoa religiosa, no sentido religioso, quando ele recorre à crença dele, aí ele usa o cérebro para separar as orelhas. Ele não raciocina. E aí está, a irmã da Ângela, a Oliveira, foi um exemplo, a Clarice. ela foi operada por um médico oftalmologista que resolveu o problema dela. Um médico. E quando ela diz que foi curada não pelo médico, mas pela Santa Luzia, aí está. A Clarice, no sentido religioso, ela não fez uso do cérebro aí, no sentido próprio, né? Porque o cérebro é a máquina de inteligência do corpo humano. é o único órgão que pensa que raciocina é o cérebro. Então, ela não fez uso do cérebro, a Clarice. Ela, quando ela diz que foi curada por Santa Luzia, ela não está usando o cérebro para raciocinar, mas para separar as orelhas. Porque é óbvio que quem a curou aí foi o médico oftalmologista. Viu aí, Josué? O homem religioso, quando ele trata de questão religiosa, ele usa a cabeça para separar as orelhas. Você entendeu muito bem. Agora, quando o homem, o homem, mesmo sendo religioso, ele atua fora da religião, aí ele usa o cérebro para raciocinar. Um exemplo aqui, um professor de matemática que é cristão evangélico. Esse professor, quando ele está numa sala de aula explicando a matemática, ele é cristão evangélico, veja, quando ele está em uma sessão, quando ele estiver, ou quando ele está em uma sala de aula ensinando matemática, ele usa o cérebro para raciocinar. Agora, quando esse professor de matemática, cristão evangélico, começa a falar sobre a Bíblia, aí ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. É simples entender isso. E você entendeu muito bem aqui, Josué Pereira. E você diz aí que não tem que, em outro sentido, no sentido de ganhar dinheiro, você vê que ele diz que muitos religiosos aí ficam milionários, né? Mas é isso. É o comércio da fé. E o cristianismo é uma religião louca por dinheiro. Quem conhece a história do cristianismo com a igreja católica apostólica romana sabe disso. O cristianismo é louco por dinheiro. Isso está no Novo Testamento, nos textos do Novo Testamento, que são textos cristãos, e está na história das igrejas. Veja que as igrejas cristãs, como elas são ricas. Veja, veja aí, é fácil você ver. Veja a qualidade dos imóveis das igrejas cristãs, católicas e evangélicas. Elas ganham muito dinheiro vendendo essas porcarias aí. vendendo ilusão para os fiéis. Então, as igrejas ganham muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. É diferente de um centro espírita. Allan Kardec, por exemplo. Veja no Brasil aqui, onde você mora. Você tem igrejas aí, igrejas cristãs e igrejas evangélicas. E também centros de espiritismo, centro espírita. Então, veja, os imóveis das igrejas e os imóveis dos centros espíritas. Você vê os imóveis das igrejas aí cristãs, imóveis luxuosos. Em bairros, até mesmo, em bairros ricos também. Você vê os imóveis das igrejas cristãs. São imóveis luxuosos. Agora, veja os centros espírita. Um centro espírita aí na sua cidade. Uma casinha bem humilde. Ali, feiozinho. Porque não tem luxo algum o centro espírita. Mas as igrejas cristãs, há imóveis caríssimos. De luxo. Veja aí, faça uma comparação. Pegue uma igreja cristã aí, na sua cidade, católica ou evangélica, e veja a qualidade do imóvel. Bonito, muito é grana. Agora, veja ali um centro de Umbanda. Uma casinha bem humilde. Toda derrubada. Não é? Simples. Porque não corre dinheiro como corre aí nas igrejas cristãs. Porque o cristianismo, repito, é uma religião louca por dinheiro. O cristianismo. E daí você vê, né? A exploração cristã em cima dos fiéis. Com dízimos, ofertas e doações. É fácil você ver isso. Está na sua cara. Basta que você abra seu cérebro. Então, aí, gente, terminando. Muito obrigado à Ângela Oliveira, ao José Hermes, Sebastião Hilário, ao Binho Desgraça e ao Josué Pereira. Cinco pessoas aí. Muito obrigado aí. E assim, comente sempre aí em meus vídeos. Vamos comentar. Vamos comentar que seu comentário sairá aqui. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.